a mapeá-lo como um caminho. Em três dias. Em três dias, simbólico. E como outras coisas. E como outras coisas do leite. Pois é, então uma pessoa que... Tenho que agradecê-la aqui pessoalmente. Muito obrigado pela leitura, porque ela também fez alguns comentários que... Isso é uma coisa interessante de frisar. No Brasil jamais se faria. Porque no Brasil existe uma política de cortesias e de gentilezas. Como se o autor fosse o dono da festa e ninguém pudesse, de alguma forma, alfinetá-lo. Colocá-lo em má situação. E ela fez isso o tempo todo aqui. Mas isso é uma atitude franca de leitura. Que eu só tenho a admirar e agradecer. porque é a única possível leitura para o enriquecimento de um autor, me parece. Uma leitura que tem a crítica. Uma crítica equilibrada e ao mesmo tempo muito franca. Sem medo de colocar o autor numa má situação. Bom... Eu vou começar tentando pontuar algumas coisas que ela disse. Primeiramente, realmente o livro... Ele não pretende ser fácil em nenhum momento. E justamente porque ele se apresenta como um caminho em que o leitor não deve ser em nenhum momento privilegiado. Isso parece uma loucura para um livro. Ele não deve ser muito avisado de onde ele está entrando. Então, quem começa a ler o livro já cai numa espécie de floresta. Em que tem que se virar sozinho para poder continuar a leitura. Para poder continuar, na verdade, um possível caminho nessa leitura. É meio labiríntico. Principalmente nas três primeiras estações eu já coloquei isso. Isso porque ele é muito... Ela usou a palavra hermético. E não deixa de ser. Mas se a gente for também na origem da palavra hermético, né? Hermes é aquele que justamente, né? Nos conduz pelos caminhos. Mas os caminhos fáceis, né? Os caminhos já marcados. Acabam não sendo caminhos autênticos. Então, Hermes é aquele...